Fala galera, Russell Player aqui, trazendo a segunda parte da Super Manada, como eu havia prometido. Vamos seguir aqui então, a gente já tá saindo do Arqueduto, vamos correr, vamos correr. Agora já tem uns carnívoros aqui na frente, vão querer pegar a gente provavelmente, com certeza. Então vamos ficar atentos aí ó, já vamos avançando tranquilamente aqui. Vamos lá galerinha, tem um pessoal pra trás ali, já tinha uns Ultra Raptors querendo pegar a gente. Caraca, vamos por aqui ó, subir por aqui, daí é melhor. A gente tá meio afastado da manada, enquanto isso os Ultras vão ficar focando a galera ali embaixo. Não vão pegar a gente, vai ver um tri que pega eles aqui. Bora lá, olha ali a galerinha, muita gente né. Eu nem sei onde um puerto tá, o outro, eu acho que ele nem chegou. Eu falei, coitado puerto, ele é muito lerdo. O nosso bebê estego ainda tá super firme e forte ali. Galera avançando, o Ava ali tranquilo também. Tem outro Ava agora. A galera tá indo. Vamos lá. Dá pra parar né. Vamos seguir. Por enquanto tá tudo ok. Não vi mais nenhum predador. Eu achei que eles iam estar esperando a gente aqui, mas parece que não. Tô com medo. O Tiranossauro, ele tava aqui perto, mas eu acho que ele conseguiu pegar algum Uta. E aí ficou se alimentando ali da carcaça dele, ou pelo menos de algum outro herbívoro. Que ficou pra trás e ele pegou. Não sei. Bom, vamos avançar aqui. Tranquilamente. Deixa eu dar uma olhada aqui ó. Se tá tudo bem com o nosso estego. Tem que olhar né galera. Olha ele, coitado, único estego. Olha o tamanho já. Eu lembro que ele era bem pequenininho lá no início. Ele tá quase do meu tamanho. Vocês podem ver lá. Opa, tem alguma coisa... Ah não. Achei que tava abatido. Coitado do Pac. Opa, o Pac, bora. Vamos seguir. Olha quanto herbívoro galera. Quanto herbívoro. É muito. Eu tô ouvindo bastante predador. Ó, ouvi mais um agora. Junto com o Puerta. Mas eu tô ouvindo bastante predador, só que eles não tão vindo aqui galera. Eu acho que eles tão com medo. Alguns aparecem aí, vão embora. Eu acho que é o medo galera. Consumindo. Olha ali ó. Opa, vou comer. Agora que eu vi que tem comida aqui. Tem que se alimentar, vamos lá. Opa. Deixa eu dar uma volta aqui. Aí ó. Perfeito. Vamos correr, vamos correr. Ali ó. Comi. Tem um Drill gritando. Vamos lá, vamos avançar aí todo mundo. Vamos lá, avance aí. Isso aqui é muito o filme da Disney, né? Só que com várias espécies diferentes do filme. Porque lá não tinha Teresina, não tinha Xantunga. Tinha Trike. Pelo menos eu não me lembro. Tinha o Pescoçudo, né? Que era um Brachiosauro, se eu não me engano. Acho que era um Brachiosauro, eu não me lembro. Só que o Puerta não tá com nós aqui pra representar a família dos Saurópodes. Bom, vamos avançar aqui qualquer coisa. Se vir algum predador, a gente dá a cabeçada e vaza. Claro, tem que ser agressivo. Capaz, galera, não pode. Tem que só fugir. E dando cabeçada pra se proteger. O Drill tá tomando dano de comida. Eu ouvi ele dar o gritinho. Se bem que a gente não passou por nenhuma planta aqui mesmo. Então tá meio complicado pra eles sobreviverem. Essa galerinha aí que precisa de plantinhas pra se alimentar. Porque tem dinossauros que não comem essas plantas ali, né? Tipo essas aqui, por exemplo. Essas que eu vou comer agora. Que são um pouco menor. Ai, eles precisam da florzinha. E aí, né? Complica. Olha o Drill não-Sauri gritando. Ele tá ali atrás. Não tá tão longe. Olha a galera passando aqui. Caraca, muito da hora. Vamos dobrar, vamos dobrar. Caraca, muito legal passar pelo corredor aqui. Só precisa ter mais gente atrás de nós porque a gente tá por último. Meio dar um medinho. Vamos sequência aqui. Vamos dar sequência. Vamos avançar. Vamos dar um trotezinho aqui rápido. Deu só pra ficar um pouco na frente. Tenho com a perna quebrada aqui. Ou tá fingindo. Olha o Tiranossauro. Tá chegando. Ele tá passando pelo Orqueduto, eu acho. Tá lá pra trás. Daqui a pouco ele chega aqui. Bom, vamos correr, vamos correr. Deixa eu ver. Tem um Drill gritando absurdamente. Olha o Ava aqui. E aí Ava? Tranquilo? Vamos lá, vamos lá. E aí, cada um tá dando os teleportes aqui. É jumper. Olha o Terezinha. Botando a cabeça dele na tela. Correr pra ver se tem alguma coisa pra cá. Pelo visto não. Dá pra se afastar porque pode passar qualquer predador e dar uma mordida na gente. Vamos voltar aqui com o grupo. Vamos avançar. Olha o Tiranossauro. Ele só fica gritando. Opa, tem um Sauru ali. Ai, caraca. Não tinha visto. Opa, tem... Ah, é o Trike. Não, ele tá vindo. Não, 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 não. Quase que ele pegou. Ele vai pegar, ele vai pegar. Ai, ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Corre, corre. Corre. Ai, caraca, ele vai pegar. Corre, corre. Eu tô perdido. Eu não sei pra onde correr. Tá. Pelo menos lá tá o Sauru. Ok. Consegui me afastar dele. Cara, ele tava querendo me pegar. Nossa. Ainda bem que eu consegui desviar e entrar aqui no meio do mato da galera aqui também. Aí consegui me proteger. Vamos lá, bebê estego. Me protege aí. Ai, ai. Conseguimos correr dele. Ainda bem que eu tava com estamina. Se não, já era. Olha lá ele lá. Viu? Eu falei que a qualquer momento pode aparecer um carnívoro aí querer pegar a gente. Se eu tivesse distraído, eu teria... Ih, eu teria ido já, galera. Se eu tivesse distraído. Ainda bem que eu tava com os dois olhos bem abertos, atentos a qualquer coisa, qualquer movimento. Isso aí. Vamos seguir lá. Mostrar quem, mano. Parece que diminuiu agora o ban da manada. Parece que sim. Parece que tem menos. Talvez é porque alguns ficaram pra trás também. Ficaram com a perna quebrada e foram pegos. Provavelmente. Assim como a gente já passou e viu também alguns dinossauros feridos. E alguns dinossauros já abatidos no chão, né? Caídos. Olha um drill aí. E aí, drill. E aí, galimemos. Bom. Agora eu não sei pra que lado. Direito ou esquerdo? Acho que é direito. O pessoal ficou aqui meio perdido, encurralado. Ou esquerdo? Tô indo contra... Tô indo contra a montanha. Não vai adiantar, galera. Descido a um lado aí. É esquerdo, então. Bora. Vamos pra esquerda. Vamos correr aí e ver. Acho que ali tá o pântano. Ali. O grande pântano, pessoal. Eu sabia que a gente ia passar no grande pântano. Opa, ali. Uta! Ah! Não! Me mordeu? Não, quase me mordeu. Consegui entrar no meio da galera aqui antes dele me morder. Eu achei que era um pack. Aí quando eu vi chegando mais perto, ele era um uta. Caraca, esse raptor. Quase me pegou. Passou perto essa. Talvez ele até tinha me mordido, só que ele errou a mordida. Ah, não. Ele tá morto ali, ó. Mataram ele. Olha, conseguiram pegar aqui o uta. Coitado do uta. Toma! Quis pegar a gente? Já era. Menos um carnívoro. Vamos comer e tomar água. Na verdade, tomar água, né? Olha aqui os pequenininhos. Aí, ó. Estamos chegando numa parte perigosa. Mas, geralmente, se o pessoal jogar bem assim, tiver bastante estratégia, esse lugar aqui dá muita vantagem para os uta e para os dinossauros de médio, forte e pequeno. Como o austra, como também o carno, até essa galera aí tier 3. Até tier 4, na verdade. Dilo também é uma boa para pegar aqui a galera desprevenida. O pessoal parece que decidiu realmente ir pelo grande pântano, que era a ideia. Tem um tiranossauro ali na frente, parece que ele chegou. Opa, aqui é um pack. Vamos correr. Eu já tô gastando esse stamina que eu fiquei ali recuperando. Não, não, não. Lá tá o tiranossauro, ó. Lá no fundo. Lá vai ele. Comer aqui, ó. Só ficar 100% mesmo. Pronto. 100%. Já tá anoitecendo. E lá vai o tiranossauro, ó. Lá se vai ele. Vamos entrar para a formação. Então, realmente, vamos passar aqui no grande pântano, no perfeito. Até uma escolha, ó. Meio que não óbvia. Depende do objetivo, né. Se ele quer prolongar ou não. Na minha opinião, eu acho até que é a melhor opção passar por aqui. Já que se fosse passar ali nas trancachoeiras, provavelmente muita gente iria ser pega no caminho. Já que todo mundo quer chegar bem, sem salvo. A gente vai ir pelo lugar que é mais rápido, né. Passar pelo grande pântano. O tiranossauro já tá espreito ali. Eu acho que ele foi lá pro fundo, na verdade. A galera tá aqui vindo. Bom. Vamos seguir aqui, então. Vamos lá. Vamos com calma. Vamos avançar tranquilamente. Chegou o Maia aqui, galera. Olha. Que legal. Aí, ó. Tem o Maia comigo agora. Vem aqui. Pena que é macho. Ainda não vai dar pra fazer ninho. É uma coitada de mim. Pelo menos eu achei agora que... Antes eu achava, na verdade, que tava extinto. Mas agora a gente tem uma esperança aí com esse Maia. Se bem que é dois machos, então não adianta. Tem que fazer muito. O pessoal já tá marchando aqui, então. Vamos lá. Vamos na sequência. Já entrar agora no corredor ali. Parece que tem muita pouca gente. Olha, galera. Tem muita pouca gente. O que houve? Acho que se perderam a maioria. Cadê os shunts? Cadê todos? Acho que se perderam, deram a volta, provavelmente. Vamos seguir aqui, ó. Muita galera se perdeu ou foi atacada. Nem sei o que pode ter acontecido. Ó, lá vem eles, ó. Lá vem o shunt. E o resto da trupe. Correndo. É, tão vindo mesmo. O pessoal provavelmente vai esperar. Lá vem, ó. Olha a galera que tá vindo, que ficou pra trás. Olha lá, os shunts tão olhando alguma coisa lá no fundo. Não sei o que que é. Olha ali. Tem um piscitaco aqui, ó. Um piscitaco ali andando. Vai lá, piscitaco. Tu consegue? Vamos lá. Acredito em ti. Tenho fé. Um piscitaco. Acho que ele não tava desde o início. Impossível. É impossível. Ele deve ter provavelmente spawnado aqui perto, sei lá. Ou tava morando aqui, né? Provavelmente ele tava morando por aqui. Aliviou a gente e decidiu seguir. Vamos lá. Lá pra trás são os outros, assim. Bom, pelo menos agora no corredor... Nesse corredor aqui a gente não viu nada perigoso. Tá ok. Geralmente sempre tem nos eventos. E aí, ó a galera da trike aqui, ó. É muito trike. Vamos dar uma andadinha aqui na frente só pra ver se tem alguma coisa. Na real, eu tô procurando comida aqui, ó. Perfeito. Aí. Me alimentei. Chegamos. Na cratera. Finalmente. O pessoal ainda tá vindo. Tá todo mundo correndo agora. Disparada louca. O coelho também. O coelho. Ah, agora sim. Perfeito. Chegamos aqui, então. Na cratera, onde vai fazer os ninhos aí todo mundo. Onde vai ter as famílias e dinossauros. E tudo mais. Bom galera, então a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. E se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Eu não vou poder trazer aqui a família. Porque não tem outra maia fêmea. Só tem um macho. E aquele outro macho ainda que morreu. Então não tinha muito o que fazer. Tem um dinossauro morto ali. É o Herrera. Ó, bateram no Herrera aqui. O diabo bateu nele. Bom, então é isso. Espero que todo mundo tenha gostado. Clique aí no sininho, galera. Para receber as notificações dos próximos vídeos, tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais e... Tchau!